Nem o clima chuvoso, nem a pouca torcida desanimaram os jogadores. A vitória significava boas chances de seguir para a fase final do Campeonato Paraibano. A sorte estava com o Autoesporte. Felipe Ramon abriu o placar com 45 segundos de jogo, nesse chute bonito de canhota. Pouco tempo depois, outro gol, mas esse foi anulado pelo árbitro. A reação do Souza veio em faltas. Sem resultados, o técnico Roberto Carlos fez modificações no time ainda no primeiro tempo. Nada parava o Autoesporte. O time tanto pressionou que o segundo gol saiu numa jogada de Léo Lima. Nós mostramos aí que nós somos uns guerreiros mesmo. E agora é trabalhar a Deus em diante para que a gente não deixe cair. No segundo tempo, o Autoesporte perdeu boas chances de marcar. E teve mais falta, dos dois lados. O terceiro gol da partida veio numa jogada rápida de Rafael Freitas. No fim do jogo, Léo Lima marcou mais um. O Souza até tentou, mas o jogo terminou mesmo no 4x0 para o Autoesporte. O resultado deixa o time cada vez mais perto da classificação. Eu sabia que eu ia ter um ótimo resultado hoje. Agora, para mim não foi surpresa nenhuma, tá? Os 4x0. Até porque não é desmerecendo o time do Souza. O time do Souza é uma grande equipe. Mas assim, pelo potencial que eu sei que esse grupo aqui tem. A gente esperava que ia fazer um grande jogo. Mas eu mesmo me pergunto porque não atuaram da maneira que vinha treinando. Até perguntei para eles agora há pouco. E vou reunir amanhã para que a gente possa ver o que foi que ele é errado. Então, eu vou reunir amanhã para que o Souza é um bom trabalho.